Para vocês pode ser de diversão, mas para eles agora é questão de vida aqui. Então se pudesse dar um toque para os colegas, para não fazer disso uma área de diversão. Tranquilo. De perigo e de risco para os motores. É muita gente aqui. Nós queríamos pedir que vocês evitassem, pelo menos por enquanto, passar aqui. Porque as lideranças estão nos dando notícia que tem vários motoqueiros colocando em risco, risco de atropelar crianças, deficientes, idosos aqui. Porque no meio do povo todo, de quem anda, tem as pessoas que... Porque no meio da cidade vocês não fazem isso, né? Fazem. E aqui também é o lugar da vivência. É uma atitude errada por ver. Gente, se for aqui, eu falo no meio em cima. Se tiver gente, tem que respeitar. Então, se puder pedir para os colegas, inclusive aqui, a hora que a gente estava subindo, um colega seu desses dois que estavam junto com você também. Deu uma derrapada abaixo. Jogando areia em cima dos outros. Inclusive, ele sujou a televisão do rapaz, nós não fizemos desculpas. É uma grosseria. Uma falta de sensibilidade. Se puder dar um toque para o pessoal... A gente não quer atrapalhar de forma alguma você. Então, nós estamos pedindo. Manda esse recado para os motoqueiros. Tem um advogado, um dos advogados nossos aqui. Estamos pedindo para os motoqueiros serem compreensivos. E evitar, pelo menos agora que está muito tensa a situação. O pessoal, quando vê alguma coisa, sai correndo. Se atropelar, matar uma criança, um deficiente, um idoso aqui, nós não queremos desse jeito nenhum. Tá? Tranquilo. De contrato com a compreensão. Deleva. Sem problema. Abraço. Gravando aqui. Eu, Freijio Vander. Os motoqueiros fazendo trilha aqui. Passando aqui na ocupação Vitória. Né? Correndo risco de machucar as crianças aqui. Hoje, dia 16 de agosto de 2014. E 14, estamos aqui na ocupação Vitória. Gravando aqui no Rio de Janeiro. Vamos lá.